Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre alguns jogadores que são brasileiros e trabalharam com o Zé Ricardo no futebol japonês nos últimos um ano e meio, no qual ele ficou por lá, e na minha opinião tem alguns nomes que seriam uma boa alternativa. Obviamente a janela do Cruzeiro já fechou, mas caso o técnico fique para o ano que vem, que é uma coisa que é impossível, não, é improvável, sim, mas impossível eu diria que não. Na minha opinião tem alguns bons nomes, mesmo que o Zé Ricardo não fique no Cruzeiro, acho que tem alguns nomes aqui principalmente de opções de ataque que o Cruzeiro tem precisado, que seria uma boa alternativa, zagueiro também, enfim, ponta que atualmente está no Fortaleza, eu acho que seria uma boa e que já teve duas passagens muito boas com o técnico e o Zé Ricardo, quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos aproveita aqui para deixar seu like também e se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, certamente me ajuda bastante. Antes de dar para você conhecer aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado do grupo VIP, do Alex Dicas, que eu vou deixar aqui alguns resultados recentes e algumas dicas bem interessantes, tanto no grupo VIP, que você pode fazer parte vendo pelo meu link aqui embaixo na descrição, ou também pelo grupo gratuito, que você pode acessar também, os links estão aqui embaixo. com algumas dicas que você pode começar aqui, com palpites bem baixos, a partir de R$10,00, e também um nível de assertividade bem interessante para você começar então a melhorar os seus resultados nas apostas. Então o link aqui embaixo na descrição vai estar tanto do Instagram deles, você pode clicar lá e vai aparecer tudo, a opção do grupo VIP, do grupo grátis, está tudo aqui embaixo, então corre lá e não perca tempo. Bom, o primeiro nome aqui que eu quero falar é sobre o Carlinho Júnior, é um atleta aí que é ponta direita, 29 anos de idade, que vem vivendo uma fase muito boa nos últimos anos, não só no futebol japonês, mas também no futebol europeu, tá? Porque o atleta então atua como ponta direita de velocidade, foi um dos poucos que se destacou no comando então do Zé Ricardo, onde na temporada passada ele disputou 25 jogos, 3 gols e 6 assistências, números ok. Só que nessa atual temporada tem jogado muito bem, com os números então nesse ano, 31 jogos, 14 gols e 2 assistências, contando também o final da primeira divisão e o início da segunda divisão do futebol japonês, né? Então por isso que teve números melhores. Mas por exemplo, 2020, números muito bons também, 29 jogos, 10 gols e 3 assistências, jogou lá no Lugano da Suíça, onde teve um bom desempenho, foram mais de 28 gols marcados no futebol europeu, não, foi mais, foram mais de 32 gols marcados aí nesse período e 11 assistências pelo Lugano, realmente um desempenho bem interessante. No Brasileiro jogou aí pelo Paraná durante 3 anos, de 2013 a 2015 e pelo Botafogo, no caso da Paraíba, em 2016, com 30 jogos e 3 gols, mas realmente é o camisa 10 aí do equipe do S-Pulse e eu acho que poderia sim ser uma boa opção pro Cruzeiro, um reserva ali imediato nessa função, acho que seria uma alternativa. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele no Japão vai até o meio da próxima temporada, ou seja, de 2024 até junho ali mais ou menos, acho que seria uma alternativa e teve esse trabalho recente, né, bem, pelo Zé Ricardo. Que, igual eu falei, vale lembrar, não acho que, ah, se ele chegar no Cruzeiro e, vamos colocar aí, ficou em décimo lugar, décimo segundo, décimo terceiro, vai continuar pro ano que vem? Eu acho que não, até porque o contrato dele é curto. Mas se o Zé Ricardo vem e dá um jeito aí no time, vai que encaixa. Fica ali em quinto lugar, sexto, sétimo, oitavo, não, qualquer uma dessas formas. Indo pra uma Libertadores, pra mim, deveria manter-se um treinador, né, aí, quem sabe, não seria uma alternativa pro ano que vem. Algum desses jogadores no qual o Zé Ricardo já trabalhou, fez um bom trabalho, no último, recente dele, né, no caso, no futebol japonês. Mais um aqui, um brasileiro que eu não conhecia, mas tem tido números muito bons, é o Thiago Santana. Ele que é um centroavante mesmo, 30 anos de idade, e que tá tendo um bom desempenho lá no futebol japonês, e também no futebol europeu, onde ele jogava no Santa Clara, né, de Portugal. Nessa atual temporada, por incrível que pareça, os números dele tem sido mais baixos, mas não é ruins. 31 jogos, 9 gols e 5 assistências, de acordo com o SofaScore, que é uma participação ok, a cada dois jogos ele marca um gol ou uma assistência. É um bom desempenho, mas igual falei, né, o time hoje tá na segunda divisão, e caiu o desempenho dele, porque ano passado, na primeira, em 2022 inteiro, 16 gols, 7 assistências em 32 jogos, então ele teve mais de 23 participações em gols em 32 jogos. 2021, quando ele chega, 39 partidas, 13 gols e 2 assistências. No Santa Clara foi bem, 2017, 18, 17 gols. 2019, 20, 7 gols marcados. E 2021, né, naquele início de ano pelo Santa Clara, 8 gols em 10 jogos, até se mudar para o futebol japonês. No Brasil, ele jogou por outras equipes melhores, por exemplo, São Carlos, aí jogou no Náutico, mas não foi muito bem na equipe, em 2016, só 15 partidas e 2 gols. Acho um nome interessante, acho que tem algumas boas opções no mercado do Japão, no futebol português, também, de brasileiros, que vem realmente tendo um bom desempenho, e que, você vai ver ali, não deve ter um salário tão alto, por exemplo. Uma coisa é no futebol chinês, né, e quando o cara tá fazendo 15, 16 gols na China, aí é quase inviável. Mas no Japão, não acho que é um futebol, assim, que tem um nível técnico ruim, e também não é um salário totalmente fora da realidade, não. Diria que hoje, no futebol asiático mesmo, acho que tirando a China mesmo, porque caiu bastante, né, mas ainda assim, é bem alto, a China, acho que é isso, até a Coreia ali, tem alguns níveis que é mais compatíveis, ainda mais para um Cruzeiro no próximo ano, indo para um segundo ano, espero eu, de Série A, possa ficar, podemos dizer assim, ainda mais viável. Então, um nome também que eu já indiquei para o Cruzeiro em algumas vezes, e foi especulado na Raposa, tá, que é o Ronaldo, volante de 26 anos de idade, aquele mesmo, ex-Bahia, ex-Flamengo, e, no caso, foi contratado pelo S-Pulse em 2021, onde ficou 2021 e 2022, muito mais como reserva do que titular. Naquele período aí foram apenas 36 jogos, um gol e duas assistências, só que nessa atual temporada ele assumiu a titularidade, né, com 35 jogos e uma assistência. É um jogador que tem chamado a atenção, mas até olhei aqui, parece que com os R-Cardes ele era mais reserva do que titular, não sei se teve algum problema físico, eu acho que sim, né, porque com certeza ele ocupava uma das vagas de estrangeiro, e não compensaria para ele ficar ficando no banco de reservas, né, ocupando essa vaga. Enfim, eu lembro que naquela época, quando ele ia deixar o Flamengo para assinar com uma outra equipe, se eu não estiver enganado, foi no meio de 2021, o Cruzeiro demonstrou interesse e ele foi especulado na ocasião, em, acho que foi em abril, maio de 2021, antes dele se mudar para o Japão. Ele teve uma boa passagem pelo Bahia em 2019 e 2020, nesse período foram aí um pouco mais de 50 jogos, um gol e quatro assistências até se transferir para o Japão. Teve uma boa passagem pelo Flamengo aí na categoria de base, profissionalmente entrou em campo só em 20 jogos com a camisa do Flamengo, teve uma boa reta final de Série A pelo Atlético Goianiense em 2017, nove jogos e um gol. É um cara que eu acho um bom jogador sim, mas acho que se o Cruzeiro for dar um outro salto, né, eu acho que já aí já não ficaria tão interessante, porque diria que é parecido ali com o nível do Machado, do Neto Moro, então acho que na hora do Cruzeiro dar um salto a mais, então não acho que o Ronaldo seria, nossa, sensacional no meio de campo, mas pelas opções que vinham sendo especuladas para esse ano, eu aceitaria. Para o ano que vem, se o Cruzeiro for ter alguma mexida e mudada no elenco, acho que os que já temos hoje são bons no meio de campo, e se for para contratar mais alguma peça, alguma peça que chegue para ser titular incontestável, né, acho que algo que eu acho que o Ronaldo não faria chegando nesse momento. Outro que teve uma ótima passagem com o Zé Ricardo, tanto no Vasco quanto lá no Japão, foi o Iago Pikachu, né, onde assim, no Japão não foi uma ótima passagem, mas ele pelo menos jogou e foi indicado pelo técnico brasileiro, que é o Iago Pikachu, jogador então que foi muito bem pelo Vasco, né, pelo Paissandu e pelo Vasco, onde, só para você ter uma ideia, pelo Vasco em 2017 e 2018, 2018 mais especificamente foi muito bem, com 19 gols marcados em 55 jogos, ótimo desempenho realmente, anteriormente disso em 2017 com o Zé Ricardo, foi titular também em 40 jogos, 5 gols e 3 assistências, e com aquele início de ano ali, realmente com o Zé Ricardo, teve uma passagem muito boa. No Japão, 8 assistências, 2022 até ele se mudar para o Japão, 44 partidas, 17 gols e 8 assistências, e nesse ano eu até fiquei assustado com esse número aqui, né, ele já tem 56 jogos, 56 jogos, 8 gols e 8 assistências, é muita coisa, né, 56 partidas, nós estamos em setembro, mas acabou de começar o mês, né, acho que nem o Rafael do Cruzeiro deve ter 50, não, o Rafael do Cruzeiro deve ter 32, 34 jogos, não é possível, ou só se eu fiquei parado no tempo, e vi o jogador não jogando isso tudo, né, mas dá para ver que ele tem jogado com uma frequência, já teve esses dois trabalhos com o Zé Ricardo, tanto no Vasco, quanto também no Fortaleza, e nesse ano estão jogando bastante, ó, o Rafael Cabral nesse ano, 35 jogos, ano passado 54, isso mostra também, né, o Fortaleza aí na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Estadual e Sul-Americana, realmente ótimos números do Iago Pikachu, que esse eu já não acho muito viável, porque para ele deixar o Fortaleza, o Fortaleza hoje tem uma boa condição financeira, melhor do que a do Cruzeiro, né, o time já está há muitos anos na Série A, 31 anos, não acho que ele seja um jogador ruim, não, longe disso, mas acho que ele vai continuar lá pelo Fortaleza mesmo, tá, ou se for para sair, vai para um Vasco, ou para o Paysandu daqui a alguns anos, né, clubes onde ele já teve uma boa passagem, e não é um jogador ruim não, viu, se você for ver os números dele, desde 2012, ele quando surge no Paysandu, sempre com números muito bons, muito altos, até chegar no Vasco, e agora no Fortaleza, três clubes brasileiros, onde ele passou, e tem uma ótima identificação. Bom, e dessa lista aqui, quem que você acha que poderia ser uma alternativa, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, além disso, eu vou deixar aqui, ó, outras sugestões de vídeos que já trouxemos, sobre tanto técnicos que foram procurados, e alguns nomes especulados recentemente, quanto também de alguns empresários, cruzeirenses, será que poderiam ter uma participação na SAF? Clica aqui nesse vídeo e confira, e o link aqui embaixo também do Alex Gicas, para você fazer parte do grupo VIP, está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!